Eu vou ter o Smurf mais pra esquerda, mano. Abaixo do sidebomb. Não confiou em mim ou punks? Voltei, hein? Eu voltei. Eu vou estar de bicicleta assim. Não confia no amigo, pô. Fala aí embaixo do céu e bombe. Confiei, confiei. Tava quase... Tava quase dando clear ali no grafite. Não, não, não. Hoje vai dar. Minha rapaz. Numa coisa, numa coisa. Troquei o pet quando eu tava grudando igual o cobo. Já tinha ficado velho?